Panqueca fit de legumes Três colheres, sopa, de óleo Duas xícaras, chá, de leite Dois ovos Uma xícara, chá, de farinha de trigo integral Um colher, sopa, de tempero pronto para legumes Meia xícara, chá, de aveia em flocos Óleo para untar Recheio Uma cenoura cozida ralada Meio maço de brócolis cozido picado Uma xícara, chá, de palmito picado Uma caixa de creme de leite Meio colher, sopa, de tempero pronto para legumes Molho Um colher, sopa, de azeite Um dente de alho amassado Quatro tomates frescos sem pele picados Um cubo de caldo de galinha pronto Uma pitada de açúcar Um colher, sopa, de manjericão fresco picado Meia xícara, chá, de água Modo de preparo Para a massa, bata no liquidificador o óleo, o leite, os ovos, a farinha e o tempero pronto para legumes até ficar homogênio Acrescente a aveia e bata novamente Enquanto isso Aqueça uma frigideira untada com um pouco de óleo Coloque uma pequena porção de massa e deixe dourar levemente dos dois lados Repita a operação até terminar a massa e então reserve Para o recheio, misture todos os ingredientes Recheie as panquecas, dobre ao meio e depois dobre novamente Coloque em um refratário médio e reserve Para o molho, aqueça o azeite e doure o alho Junte os tomates picados, o caldo de galinha pronto, o açúcar e manjericão Assim que colocar a água, deixe ferver até apurar Despeje o molho sobre as panquecas e sirva em seguida